Olá, amigos do YouTube! Vou sair com vocês mais um gameplay de Battlelands Royale, desta vez para mostrar duas novidades que o game recebeu numa atualização aqui em setembro de 2019, no decorrer aqui da sétima temporada. As duas novidades são as seguintes, vocês vão poder notar no gameplay, tá? Que é a safe dinâmica, ou seja, sabe aquela zona segura que você pode andar com o seu personagem sem tomar dano da tempestade? Ela tá muito mais dinâmica agora, mudou bastante aí o jeito como ela é definida no mapa e também agora você não consegue mirar nas moitas sem estar revelando sua posição, pelo menos com a maioria das armas. Eu vou explicar pra vocês e vou demonstrar aqui no gameplay, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, beleza? Vamos cair aqui no campo de batalha com os dois Erics, né? Que estão lá no grupo de Battlelands, inclusive, lembrando que a gente tem um grupo de Battlelands lá no Twitter, tá? Então se você tem mais de 20 vitórias, basta você vir lá no meu Twitter e mandar um print mostrando que você tem mais de 20 vitórias, aí eu te adiciono no grupo que a gente tem lá, tem mais de 50 pessoas, a gente fica conversando sobre Battlelands, marcando de jogar juntos e vamos lá então, ó, de começo tem a safe grandona, até aí tudo bem, normal, né? Essa zona segura grandona, mas aguarde um pouquinho que vocês vão ver que as coisas vão mudar bastante já já. Bom, galera, quando eu vou aqui numa moita com uma arma de precisão, como a sniper, essa aqui, ó, tá vendo a sniperzinha ali, ou a car que eu tô segurando, você consegue mirar e conseguir ver se tem um inimigo ali sem estar atirando. Olha só, eu miro aqui, beleza, eu consigo ver se tem um inimigo e não atiro, né? Agora eu vou pegar outra arma, tem uma outra aqui? Bom, só tem arma de precisão aqui, lá pra frente eu pego outra. Então até aqui tudo bem, né? Vocês estão vendo, ah, eu consigo mirar, consigo ver se tem alguém ali, como eu já ensinei vocês a fazer lá no vídeo de dicas pro Battlelands Royale que tem aqui no canal, se você ainda não viu, dá uma olhada, tem várias dicas bem interessantes lá que vão te ajudar a se dar bem no game. Claro que aquele vídeo já é antiguinho, tem algumas coisas que mudaram de lá pra cá, na verdade, várias coisas, né? Mas tem muitas dicas boas. Bom, pegar... Olha só, me apareceu outro rifle de precisão. Só porque eu quero uma arma diferente. Bom, e daqui a pouco eu já comento e demonstro pra vocês da safe, tá, galera? Deixa eu pegar aqui vida. Tomei um pouco de dano ali, hein? Também que eu tenho bastante tiros. Toma, toma. Não, vem cá, meus queridos, vocês não queriam... Vocês não queriam bagunça? Então vem cá. Vem cá, vocês queriam treta? Opa! Me levanta, me levanta, me levanta, me levanta, me levanta. Vamos, galera, vamos, galera, vamos, galera. Boa, valeu. Vou pegar outra arma aqui e aí eu vou demonstrar pra vocês como agora não dá pra mirar. Ó, vou mirar aqui com a cano duplo, galera, ó. Então vou entrar na moitinha ali na frente e vou mostrar pra vocês que com armas, tirando essas de precisão, não dá pra mirar, ó. Vou mirar. Ó, eu só dei uma puxadinha na mira, bem rapidinha. Ó, eu vou dar uma puxadinha. Ele mira antes, mas logo em seguida ele atira. Então você, opa, quero ficar camuflado aqui na moita. Você dá o tirinho, puff, já era. Olha a safe dinâmica que eu falei pra vocês. Tá vendo aqui a safe onde ela vai ser? Dá uma olhadinha. Olha isso aqui pra baixo. Ela tá mais dinâmica. É a mesma coisa que acontece lá no Fortnite. Quem já jogou Fortnite manja do que eu tô falando. Lá a gente também tem uma safe assim que você nunca tá 100% seguro naquela área. Você acaba tendo que se mover com o tempo mesmo lá pro fim da partida, tá? Porque a safe vai se ajustando. Ela vai uma hora pra um canto, outra hora ela vai pro outro lado. Então você tem que ir correndo de um lado pro outro. Isso é bem legal, viu? Dá uma dinâmica maior pros combates, pro jogo, pra partida em si, tá? Então você vai ter que se acostumar agora com essa safe mais dinâmica que ela vai se adaptando. E ela vai fazendo o formato aí circular pro lugar que você tem que ir posteriormente. Isso é bem legal. E como eu falei pra vocês, dá bem mais dinamismo e... Ai, quase que eu me enterrei aqui. Eu dei uma de nubizinho, hein? Era contra um nubizinho, mas eu que dei uma de nubizinho ali. Ah, peraí, ali, aliado! Bom, beleza, né? Eita, tem um carinha lá em cima. Vai, alguém me dropa aqui uma vidinha. Bom, se bem que agora a safe tá vindo pra cá, tão vendo? Olha só. A safe mudou, tá vindo pra cá. Então vocês podem notar que o dinamismo aqui nas partidas tá bem mais legal. E eu acabei caindo ali pro nubizinho chato da desgraça. Vai, Eric Duarte. Levanta aí. Ah, deu ruim. Beleza, mas não era pra ganhar aqui, né? Era pra mostrar pra vocês as novidades. Eu vou fazer mais uma partida e vou demonstrar de novo essas coisas pra vocês aqui em gameplay, tá? Eu, inclusive, fui fazer um gameplay antes e já fui eliminado no começo. Fiquei louco da vida e eu comecei de novo. Bom, comenta aí o que você achou dessas novidades. Você achou da hora? Curtiu essas mudanças? Ó, não vou nem ativar o dobro de XP aqui, porque eu só vou pegar e vou jogar de vez. Ó, o Ricardão tá online aí. Vamos ver se ele entra. Pra jogar junto, a gente fecha o esquadrão, né? Opa, entrou. Bora lá, então. Agora jogar com o esquadrão completinho. O Eric Pro, o Eric Duarte, o Ricardo Silva e o Marcelão aqui, né? E lembrando, se você gosta de Battlelands Royale aqui no canal, já não esquece de deixar o seu joinha. Se eu gostei, é muito importante. Ainda mais porque assim eu vou saber que vocês curtem esse tipo de conteúdo, mostrando novidades que o game vem recebendo, tá? Então, se vocês curtem esse tipo de vídeo, apoia aí pra eu trazer mais. Não esqueça também que minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Me acompanhe lá. E me acompanhe também no meu canal de lives, galera. Eu tô fazendo live toda semana de vários jogos diferentes. A galera às vezes pede aqui no canal, Marcelo, traz uma variedade maior de jogos. Então, é que o YouTube é um pouco punitivo quando você fica trazendo uma variedade muito grande de coisas e as pessoas não apoiam. Então, lá no Mixer eu jogo jogos diferentes, tá? Lá eu jogo várias outras coisas legais que eu costumo jogar. Porque eu jogo de tudo um pouco. Até comento isso bastante com a galera. Então, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do meu canal de lives no Mixer. Vai lá e me segue. Vamos lá, então, mostrar pra vocês novamente aqui essa safe super dinâmica e essa questão de que não dá mais pra mirar com armas na moitinha sem ser detectado. A não ser, como eu falei antes pra vocês, que você esteja usando a Sniper ou a Car. Ou seja, armas de precisão, né? Vamos lá agora com o esquadrão completo. Será que agora vem vitória? Eu note que vem o dobro de XP, hein? Mas se vem a vitória é bom mesmo assim, né? Vou ganhar metade do que eu ia ganhar se eu ativasse? Mas não tem problema também. Mas eu recomendo vocês ativarem, viu? Sempre que for jogar, ativa o dobro de XP. Vamos lá. Show de bola. E isso tá acontecendo com essa atualização recente, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês na metade de setembro de 2019. Se eles mudarem no futuro, comenta aí embaixo. Deixa no campo dos comentários aí avisando. Não, eu não vou pegar a Sniper agora não. Olha só. Eu fui mirar. A gente tinha um costume de fazer isso. Sempre que eu ia falar pra galera. Ah, pega uma vidinha ali. Ou pega um escudinho que tá aqui. Pode pegar. Eu ficava mirando. Mas agora se você mira, você gasta munição, cara. Tudo bem que é um tirinho só, mas você gasta. Olha só. Tá vendo? E eu vou pegar outra arma. Vocês vão ver que vai acontecer a mesma coisa. É só com as armas de precisão que você consegue mirar sem gastar munição. Peguei esse MG. Ó. Dá uma miradinha. Pimba. Pimba. Não dá. Você mira, ele atira. Eu não sei se eles fizeram isso justamente pra galera não ficar tão escondidinha em moita e ficar mirando. Talvez. Mas é engraçado que quando se trata aí de arma de precisão aí dá pra mirar sem atirar, né? E o meu jogo tá lagado. Isso é uma coisa que tá acontecendo nessa temporada também. O jogo às vezes do nada fica lagado. E é do nada mesmo, sabe? Porque não tem nenhuma justificativa. Não tem muitos inimigos na tela. Eu tô numa área que eu ando normalmente direto e tá tudo de boa. A conexão tá de boa. Como vocês podem ver ali, ó. 28 ping, 30. Tá ali entre 30 em média, né? O meu ping. Então tá uma doideira. O desempenho do Battlelands, ele tá meio zoado nessa temporada, viu? Meio não. Tá muito zoado em alguns momentos. Chega a ficar quase injogável, tá? Isso acontece, na verdade, desde o fim da temporada anterior. Ó. Eu tô com o costume ainda, que eu não perdi o costume de vir aqui e dar uma miradinha nas moitas pra ver se tem alguém. Mas você vai mirar, você atira. Mas aqui até tudo bem, né? Que você gasta um tirinho, beleza. Mas o problema é, às vezes, você ficava ali escondidinho. Só esperando na maciota. Aí você quer dar uma miradinha pra ver. Opa, será que tem alguém aqui perto pra eu ficar aqui? Não dá. Você toma na javiraca, ó. Até corta aqui a linha de tiro. Só que, de qualquer maneira, ia pegar na pessoa. Porque atira, né? Então, comenta aí o que vocês acharam. Você gostou dessa mudança? De agora, quando você mira, o personagem atira? Ou você não gostou? Preferia como era antigamente? O que você achou da safe dinâmica? Olha lá onde ela vai fechar. Tá vendo? Cara, a safe dinâmica eu achei muito legal. Isso eu acho que, cara, não tem como não gostar. Eu, pelo menos, acho que não tem como não gostar. Porque isso aqui traz uma dinâmica pro jogo, gente. Porque você não fica ali. Ai, eu tô na safe tranquilo. Agora eu posso ficar nesse canto aqui até a próxima safe. Ou até o final, porque eu tô de boa. Não. Agora você, cara, você pode estar naquele cantinho seguro agora. E depois a safe ser lá do outro lado. Aí você tá ferrado. Você vai ter que acompanhar ela. Inclusive, tem vezes que a safe fecha num lugar, velho. Que você tem que dar um rolê. Olha essa aqui, inclusive. Olha o rolê que a gente tá tendo que dar. Anteriormente, não. A safe, ela ia diminuindo dentro do círculo que você tava. Então, você tá num círculo. A safe vai fechar depois dentro daquele lugar onde você está ali. É algum lugar dali. Você vai ter que andar. Ih, mas às vezes não é muita coisa, não. Deixa eu pegar a vida aqui, senão vai dar ruim. Ai, vai. Pega, 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 pega. Tem vida ali na frente também. Ih, peguei. Nossa, desculpa, mas não vai dar pra levantar aí não, hein. Eu vou ter que me proteger aqui. A safe vai fechar aqui agora. Ô, louco. Ô, louquinho, meu. Vem pra cá, vem pra cá. A safe vai fechar aqui. Vou pegar essa vida aqui. Corre, 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 corre. Ó, a safe vindo pra cá. Olha só que legal. Muito da hora, né? Nossa, no bizinho chato. No bizinho chato. Não rolou vitória. A gente ficou aqui numa posição meio... É, tá, beleza. Importante que eu mostrei pra vocês as novidades, né? Que a gente teve aqui em meados de setembro de 2019. A atualização recente aí do game. Que mudou com a safe dinâmica e não poder mirar com armas sem gastar tiro. A não ser que seja a sniper ou a car. Ou seja, armas de precisão, né? Bom, galerinha. Mas agora sim, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essas novidades, esse gameplay, esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu joinha pra apoiar o trabalho aqui do canal. Me acompanhe nas redes sociais, que estão na descrição. Tem meu canal de lives aqui embaixo também. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, mas acho que você já é, né? Não tá vacilando. E se você já é inscrito, vê se o sininho tá ativado ali pro YouTube de notificação de vídeos novos, beleza? Um grande abração a todos e até o próximo vídeo ou live aqui no canal Marcelo Sonsa F. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho